Música Muito bem, Curizada, virando o jogo no ar nesta quarta-feira, meio de semana. Agora mais dois dias para chegar na sexta-feira e uma semana tensa para o Ipiranga, para o Grêmio e até mesmo para o Internacional. Porque o Inter tem um jogo contra o São Paulo que pode ser um jogo para se afirmar no topo da tabela. E o Atlântico em mais uma decisão, dessa vez no Paraná contra o Campo Mourão. Wesley, seja bem-vindo hoje, vestindo branco. Não sei se fazendo referência ao próprio São Paulo, que tem a camisa principal branca. Não sei. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui no dia de hoje. Poder falar aí das circunstâncias que rondaram a noite de ontem, né? Relacionando ao futebol gaúcho. É, é. Digamos aí que os bastidores, principalmente para o lado azul do estado do Rio Grande do Sul, estiveram quentes com entrevistas de representantes diretivos do Grêmio na noite de ontem. Mas, enfim, reconhecer o trabalho do Internacional para enfrentar o São Paulo, que o Aguirre ainda pode ter alguns desfalques, né, Eric? Vai perder alguns jogadores e outros vai optar por fazer a famosa preservação. É, ele está fazendo bem, né? Já vamos entrar no assunto, já. Mas, antes disso, falar em reconhecer, e eu me permitir estar meio que por fora daquilo que tu falou ontem, sobre um áudio vazado do Denis Abraão. E, assim, Wesley, com todo respeito, tu tirou do contexto uma fala do vice-presidente de futebol do Grêmio para querer embasar a tua tese, que, para mim, foi papo furado. Tem duas situações. Porque, para quem não ouviu o áudio do Denis Abraão, ele estava falando diretamente para uma torcida organizada do Grêmio e, na sua ideia, na expectativa, era vencer do Atlético Goianiense. Não vi absolutamente nada demais naquela explanação. Mas, eu não estou dizendo que só o áudio do Denis Abraão está embasando a minha tese. Tem mais uma coisa aqui, eu não sei se o Eric ligou os pontos, porque aí tem uma questão. Ontem, numa entrevista para o pessoal da Rádio Gaúcha, do grupo RBS, um dos diretores do Grêmio aí, que enquadra ou empenha a equipe diretiva do senhor Romildo Bolzão, que é o Serginho, Sérgio Alvarez, Sérgio Vasquez, disse ontem que o Grêmio está, prestem atenção, o Grêmio está, vamos deixar entre aspas, tranquilo, porque, segundo ele, em Porto Alegre tem time há muito mais tempo sem ganhar títulos. Ele negou referências ao Internacional e colocou nas costas do Zequinha essa responsabilidade. Que o Zequinha aí, enfim, eu não vou nem entrar no mérito porque é desumano. Agora, eu acho que o Internacional há muito tempo não ganha títulos, ok, mas o Internacional está brigando para se classificar como a Libertadores. Mas, quando eu vejo um misto de situações no Grêmio que me levam a enxergar uma situação apavorante, porque o Mancini falou que está tudo certo, o Denis Abraão falou em controle da situação, ele disse que o Grêmio tem o controle da situação e agora vem o Sérgio Vasquez aí falar que o Grêmio está tranquilo. Pois é, eu queria entender, também queria ser tão tranquilo quanto a direção do Grêmio. Não, assim, eu quero fazer um paralelo quanto a isso, porque tu veio muito azedo. Não sei se daqui a pouco tu não te põe o limão antes de vir para o programa. Porque assim, Wesley, assim, historicamente isso sempre aconteceu. Eu falei ao meio-dia aqui que o reflexo dessa dualidade agora tem se mostrado. Como já se o fez em um passado recente, quando um time estava lá no fundo do poço, como o Grêmio está agora beijando o fundo do poço, já está quase comendo terra, e o Internacional vive um bom momento. Não sei se vai anteceder alguma conquista. Há quem acredite que sim. Mas eu queria tocar num ponto. Tu bem vai lembrar naquela estreia do Felipão, quando ele assumiu o time diante do Internacional, naquele empate em 0x0, que teve como destaque o Gabriel Chapecó, fez três defesas que salvou o Grêmio de uma derrota. Logo no primeiro jogo do Felipão, o que disse na entrevista coletiva o senhor Alessandro Barcelos. Ele foi lá e fez referência ao Grêmio, que já estava em uma situação delicada imposta pelo técnico Tiago Nunes, dizendo que o time do Grêmio, que devia se preocupar, não, ele disse que o Internacional não estava preocupado, porque tinha outro time aí que não tinha nem para quem olhar para trás, porque naquele momento o Grêmio estava na lanterna da competição. Ou seja, isso sempre vai acontecer. Eu entendo, só que a questão é a seguinte. Naquele momento o Grêmio tinha muito mais chance de escapar do rebaixamento. Como tu bem lembrou no programa de ontem, foram seis oportunidades do Grêmio fugir. Então me parece que o Grêmio está se esforçando realmente para disputar uma Série B. Isso tá... Eu não vou fugir desse fato, porque contra fatos não há argumentos. O Grêmio teve um, dois, três técnicos diferentes na temporada. Quatro. É, se contar o Tiago Nunes são quatro. Agora, quatro técnicos. Tem um técnico dentro do vestiário, que é o Rafinha, né? Todo mundo sabe disso. Isso aí ninguém mais esconde. O Rafinha é o mandante do vestiário do Grêmio. Aliás, o mesmo Sérgio Vasques, que comentou o Internacional ontem, comentou sobre a questão de quem não estiver fechado com o Grêmio pode sair. E ele disse que isso aí não compete o Diego Souza. Pois é, só que... O Vista de Futebol também falou exatamente isso ontem. Só que eu, usando muleta, consigo ser mais centroavante do que o Diego Souza hoje em dia. Sendo muito sincero. Não, mas é que tu não pegou o segredo ali. Ali o... Ah, tem segredo. É, ali o Wagner Mancini disse na coletiva que ele quis arrastar o Diego porque ele já jogou na meia cancha, né? Ele já foi meio campista. Tá. Então, daqui a pouco, pode ser que o Diego Souza, né, fora da área, ele possa... É, o Diego Souza que vem sendo comparado aí a alguns animais pesados pela mídia alternativa gremista, que, aliás, eu conheço bem, né? É, Wesley, assim, eu acho que essa tua discussão, ela corneta, ela séria pra qualquer momento. Independente se o time tá bem ou mal. Ela sempre vai acontecer, ainda mais quando nós falamos às vésperas de um grenal, porque logo aí tá o clássico grenal. É, assim, eu acho que o problema do Grêmio, claro, não tem... assim, esse é um... Esse é uma pontinha do iceberg. Esse é o tipo de grenal, né? Esse é o tipo de clássico que costuma ou mudar rumos drasticamente ou consolidar rumos invariavelmente. que, né, a gente sabe que, historicamente, isso acontece. assim como foi lá em 2004, 2003, que o Internacional, com um time bom, que tinha Rodrigo Paulista e Fernandão, fez com que o Grêmio ficasse mais perto do descenso daquele ano. Assim como o grenal de 2015, em que o Grêmio estoura cinco gols no Internacional, né, naquela saída do Aguirre, e começa a decretar ali o rebaixamento que viria um ano depois. Isso, mas o rebaixamento veio depois. Em 2003, o Grêmio também já dava alguns indícios e teve um clássico grenal que foi bastante marcante. E ainda, eu coloco nisso aí para entrar na história do Denis Abrão, porque ontem ele deu coletiva, deu coletiva não, ele deu algumas entrevistas à imprensa da capital e mudando o seu discurso. Pois veja bem, na apresentação dele, depois do jogo contra o Juventude, ele tinha mantido uma ideia que talvez até tenha viralizado em algum momento, de que quem está comigo, está com o Grêmio. Ou está com o Grêmio, ou casca fora. Resumidamente é isso, né, para tentar... Ele fez um... Ele usou o termo, Erick, um termo que eu comentei nas minhas redes sociais, que eu não ouvia no Brasil, né, num contexto nacional desde 1945, que ele disse que no Grêmio a cobra ia fumar, né. Então... É, não, mas ele falou várias coisas, né, ele falou também que o cara tem que ter cabelo no peito. Não teve, não teve em Goiânia. Mas não é isso que eu quero dizer. E o Denis Abraão se contradisse na coletiva, depois do jogo contra o Atlético-Goianiense, quando ele se mostrou abraçado ao grupo de jogadores, e ele disse, como o Bento falou, ontem, na terça-feira, que ele não vai tirar nenhum jogador. E toda aquela história que foi vazada, inclusive pelo próprio Chico Garcia, que já esteve aqui no Rio Grande do Sul, que explanou isso. Mas é que não é mais mistério para ninguém, da dificuldade que tinha o próprio Luiz Felipe Scolari com Rafinha, com o Diego Souza, e tinha inclusive até pedido a saída desses jogadores. Mas segundo o Denis Abraão, não tem problema com eles. E ele se abraçou com um grupo de jogadores. Bem como fez o Marcos Herman, que foi um cara que eu defendi até e esperava que desse certo no Grêmio, e o Paulo Luz e outros dirigentes do Grêmio. Duas teses aqui. É, vou apresentar rapidamente. Quem ganhou o título com o Grêmio foi o Filipão. O Rafinha e o Diego Souza, bom, eles são aí meros figurantes no Grêmio. Então, fica aqui a minha solidariedade atrasada ao Filipão, que está fora do Grêmio, porque, como mesmo disse a mídia gaúcha, ser muito gremista passa acima da situação que o Grêmio tem hoje. E aí, enfim, o Filipão pediu a saída. Mas isso é conversa para o Flamengo. Tá, mas eu quero falar, e ontem nós puxamos muito por esse assunto do jogo do rebaixamento, e em 2015, tu deve lembrar até com alguma propriedade sobre essa situação, quando em 2015, às vésperas do Grenal, o senhor Vitório Pífero foi lá, demitiu o Diego Aguirre, e depois, depois de todos os desdobramentos, no Grenal, que foi histórico, né, do 5 a 0, ele assumiu a responsabilidade. Ele disse, não, a culpa foi minha, como se tivesse adiantado alguma coisa. Para que você tenha uma ideia. E talvez isso esteja se repetindo agora com o Romildo Bolzão, que ele está tão preocupado com a situação do Grêmio, que está indo lá em partido, lá já claramente, e é notório, é público, o seu desejo em concorrer no próximo ano a cargos no poder público. Eu quero dizer, primeiro, que eu não vou misturar a questão externa do Romildo com o futebol. Segundo, a situação do Internacional naquele Grenal, exato, Eric, ela era tão deprimente que o Internacional jogou apenas com um patrocínio na camisa, para o torcedor colórico, que não vai lembrar o Internacional, naquela oportunidade não apresentou malharia no seu uniforme, e acabou jogando, inclusive, sem patrocinador de camisa, para ter uma ideia de como a situação era deprimente. Diego Agui foi embora, com a desculpa do senhor Pífero, de que era hora de termos um... Atenção. Fato que já foi usado no Grêmio, né? Então, as palavras custam. Quem é que foi que usou essa loucura de prazo? As palavras custam. Aliás, foi o teu pupilo, o Marcos Herman, que falou em fato... Foi mesmo, foi Marcos Herman. E começa a ficar complicada a situação do Grêmio, passa pelo senhor Romildo, passa pelas más escolhas do senhor Marcos Herman, e passa também pela omissão dos microfones. O senhor Denis Abraão, eu critiquei aqui ontem o treinador de bolita, o Mancini, eu acho que ele é pequeno pro Grêmio, passa mais uma vez pela responsabilidade da omissão dos microfones da direção grêmista. É lamentável. É, não, mas eu acho que a omissão da qual eu falo não tem a ver com se manifestar, porque o Romildo Bozan, por mais que ele tenha algumas dificuldades em fazê-lo, eu acho que ele, minimamente, ele cumpre o seu papel para se comunicar com a torcida. A minha crítica é naquilo que precisa ser feito de modo prático. O quanto demorou para a direção do Grêmio em tomar a decisão aí. Se a ideia era em fazer uma ruptura no departamento de futebol, então que trocasse o Marcos Herman antes, que contratasse jogadores que viessem para jogar, não como o Vidya Sande, que se mostrou ser mais um do mesmo, das mesmas funções, das mesmas características, das mesmas qualidades que o resto do grupo, do Campas, que foi contratado por uma fortuna, que gastou uma montoeira de dinheiro dos cofres do Grêmio para não jogar, para assistir o time afundar, e nem o Titanic com o arrombo, e é colocado ainda na fogueira para depois, faltando 10 minutos, tentar resolver alguma situação. Então, uma série de incompetências, e aí eu te pergunto, a culpa é maior da direção do Grêmio ou do grupo de jogadores? É, certamente eu acredito na questão de que passa muito pela direção, porque a direção entregou a chave do vestiário para tu sabe quem? Renato Portalupe. É, esse rapaz. E depois terceirizou ainda passando para o Felipão, para o Luiz Felipe Scolari. E aí o que acontece? Ontem eu estava conversando com um grupo de gremistas e extremamente indignados, que pediram para mim fazer lembranças aqui a omissão do senhor Romildo, que é fácil falar só na vitória. E aí eu também falo. Mas, respondendo a tua pergunta, Eric, eu acredito que a culpa passe muito pelas decisões intuitivas, vamos dizer assim, da direção do Grêmio. Que era como se tudo fosse dar certo, sem nenhuma possibilidade de erro, e aí quem paga nunca é a direção, é sempre o torcedor. E ainda o técnico Wagner Mancini, esse que tu falou, que assim, a torcedor do Grêmio, ela está indignada, ela está preocupada, ela está desesperada. Treinador de bolita, né? E o Wagner Mancini, assim, ele se mostrou como sendo uma das únicas alternativas para o torcedor do Grêmio se apegar, e ele vai lá. Depois de uma semana de treinamento, Wesley, ele repete o mesmo time, apostando em Paulo Miranda, apostando em jogadores que não davam a resposta, o próprio Jean-Pierre, sendo um jogador que teve inúmeras oportunidades e nunca deu uma resposta à altura, e vai apostando, e vai mantendo, Diego Souza. E será que ele vai ter mais uma semana agora para um jogo que é decisivo contra o Palmeiras? Eu não tenho dúvida que a torcida do Grêmio vai abraçar a causa, que vai estar presente na arena, mas em campo, o Grêmio precisa fazer alguma coisa, senão o indicativo é uma derrota contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, e também contra o Internacional. Atenção, torcedor grêmioista, vou fazer a prestação de serviço aqui. O clube anunciou ontem, Eric, a promoção de ingressos nos preços, que se não me falha a memória, começam em até R$ 20,00. Então o Grêmio começa a fazer uma campanha populista para alcançar o seu torcedor, e sabe o que isso me lembra, Eric? É mais um indicativo, não quero assustar ninguém, até porque não revela o meu time aqui, a questão é, o Internacional em 2016, quando foi rebaixado, em dado momento do campeonato, também proporcionou ingressos a um preço populista para o seu torcedor, que ofereceu ingressos a 10. Mas eu acho que isso é o certo. Eu também considero uma medida correta. Tu está numa barca que está furada. Alguns dizem que está furada, eu prefiro dizer que está arrombada, porque algumas pessoas têm uma dificuldade no entendimento. está caindo, está afundando, e daí tu vai querer botar o ingresso a R$ 50,00? Então assim, eu pelo menos vou de encontro ao que pensa a direção quando um clube está afundando. Mas aquilo que tu fala é explícito. Times que têm uma campanha para rebaixamento, assim, o Grêmio está seguindo passo a passo. lembra do Thiago Neves, o Rafinha? Lembra do jogo do rebaixamento? Está aí o Cruzeiro para provar. Eu vou fazer uma lembrança. Para quem não vai lembrar, em 1999, o Internacional viveu uma situação muito parecida com o Grêmio hoje. Enfrenta o mesmo Palmeiras que o Grêmio vai pegar agora, só que em casa. Está na mesma equiparada. Porco. Enfrentou o Internacional no Beira-Rio e o capitão do Tetra de 1994 numa bola levantada na área, cabeceia a bola para dentro do gol e ali começa o Internacional a escapar da possibilidade de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer com o Grêmio. Eu torço para que o torcedor não tenha que pagar esse preço, por mais que ele tenha se mostrado com muito apoio. Tenho recebido mensagens do pessoal dizendo que se tiver que assistir jogo no sábado e na segunda-feira vai fazer. Então é difícil. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. É bom lembrar que o vice-presidente de futebol garantiu a permanência de todos os jogadores e que não vai haver nenhuma alteração drástica. Isso foi dito na terça-feira em prensa da capital. Vamos ver. O próximo jogo do Grêmio e Palmeiras na Arena acontece no domingo. E quem também joga no domingo é o Inter contra o São Paulo que agora tem novo técnico, Rogério Senne. Chegou bem, vem sendo clássico. Todo mundo sabe que eu sou fã do Rogério Senne. Agora, não é um desafio para o Inter vencer o São Paulo, mesmo jogando no Morumbi. Quero a tua opinião. Eu acho que é difícil falar em desafio, visto uma vez que o Internacional fez surpreender todo mundo no ano passado, onde a campanha era em favor de título brasileiro, que acabou não acontecendo. Tu não esquece esse jogo, né? O Internacional foi até o Morumbi e colocou cinco mamãe inteira de gols no São Paulo, comandado pelo senhor Abel Braga, né? E o Aguirre vai lá reencontrar o São Paulo, pode ser que a lei do ex aconteça, né? Que o Aguirre, para quem não sabe, jogou no Internacional e jogou no São Paulo. Estou falando da questão de jogador no momento. A questão é... Não, mas o Aguirre, quando treinou o São Paulo, ganhou o quê? Não, mas eu não estou falando em questão de título. Não ganhou nada. É, não ganhou nada no Inter também. É, mas levou o Inter até uma semifinal de Libertadores. E, aliás, é uma crítica... Só que eu não sabia que semifinal dava taça. Não, não, não é isso. No São Paulo, ele teve uma campanha medíocre. Não, não, não. Primeiro, vamos dizer, vamos melhorar essa tua tese de campanha medíocre. O Aguirre fez o melhor primeiro turno da história do São Paulo em 2018. Parabéns. O Internacional no ano do rebaixamento também fez um primeiro turno. Assim, admirável. E fez cinco jogos no primeiro turno. Admirável. Cinco jogos no primeiro... Cinco vitais no primeiro turno para ti é admirável? Tá, vamos lá. Eu quero saber o... Entrando na ideia do Diego Aguirre, por que que o Diego Aguirre tem tanta dificuldade nesse ano para fazer o que ele fez lá em 2015? Primeiro. que era projetar jovens, que era fazer um Internacional que, claro, já tinha toda aquela história do preparador físico, jogava com intensidade nos primeiros 20 minutos. Fernando Pinhatares. É, que ainda está, está aí na comissão técnica dele. É. Só que agora tem o Paulo Paixão como seu braço direito. É, como seu coordenador. Deixa eu só terminar o raciocínio e eu já entro na pergunta que eu quero fazer para ti. O Internacional joga de uma maneira do primeiro tempo e recua de uma forma acadelada no segundo tempo e foi assim nos últimos três enfrentamentos. Claro que no jogo contra o Palmeiras tinha um jogador a menos. Estava com 10 em campo, muito porque o Edenilson teve uma decisão juvenil que comprometeu a equipe. Mas no jogo contra o Bragantino e também contra o Corinthians essa mesma postura se repetiu do Diego Aguirre. Será que chegamos no limite do Inter 2021 comandado pelo Uruguai? Eu acho que no limite não, uma vez que até aliás vou trazer uma informação aqui. Informação em primeira mão. O Internacional negocia permanência do lateral Moisés para a temporada 22. A pedido desse Uruguai que o Eric cita, o que me leva a crer é que se o Aguirre está pedindo os jogadores ele vai teoricamente ficar. Porque se não quisesse ficar e o Internacional propõe um cenário para que ele permaneça para a próxima temporada se o Aguirre fosse realmente aceitar a proposta da seleção uruguaia não estaria pedindo a permanência de jogadores. Agora eu acho que o teto do Internacional ele passa a ser a Libertadores porque eu acredito que o Internacional essencialmente não mereça a Libertadores. Vai ir para a Libertadores porque vai ter G9 na melhor das hipóteses. Mas eu acho que estaria de bom tamanho para o Internacional nesse ano uma Sul-Americana e tentar disputar com dignidade talvez até tentar buscar a taça mas... Ano ridículo. Não, ano ridículo não. Ano mediano vamos dizer. Não, pifio. O Internacional é time para estar na Libertadores. O ano do Grêmio foi um desastre. Foi um dos piores da história. Não tenha dúvida. Ainda mais se culminar com um rebaixamento. Isso não vou contestar e contra fatos não há o que se contestar. E o Internacional precisa agora que não disputa mais nada conquistar uma vaga na Libertadores. E o que mais me chama atenção Wesley é que o Inter joga bem. No jogo contra o Palmeiras o Internacional estava até jogando até melhor do que o Palmeiras. Antes sofreu o pênalti antes da cobrança do pênalti e o Inter saía atrás. Contra o Bragantino também por mais que tenha sido o jogo equilibrado e na hora em que tem que vencer o Internacional parece que que trava e aí eu fico contestando será que tudo aquilo que se foi falado sobre esse grupo do qual eu já defendi alguns jogadores como o Rodrigo Dourado como o próprio Edenilson sabe que eu gosto muito do Dourado o próprio Marcelo Lomba do qual eu já defendi será que esse grupo de jogadores do Internacional é ruim que o máximo vai ser uma vaga na Libertadores no máximo até na quarta posição no G4? Quero dizer uma coisa vou fazer uma comparação por mais que eu não goste não saiba que o Eric não vai gostar de um lado da comparação Eduardo Koude e aqui já começou erramos toda a frase vamos fazer aqui uma comparação de aproveitamento erramos toda a frase comparando números o Aguirre tem 48,6% de aproveitamento desde que chegou o Internacional na temporada 2021 Eduardo Koude nesse momento da temporada tinha um total de 55,5% de aproveitamento não entra no mérito quem é melhor quem é pior até porque eu pessoalmente respeito muito os dois treinadores e gostaria muito de ver o Bremio como treinador estrangeiro também agora a questão é Aguirre pega um time quebrado pelo treineiro Nicolete o senhor Miguel Ángel Ramírez que o Eric dizia ser o guardiola gaúcho eu nunca disse isso e parecia nunca disse isso isso aí é mentira não venha colocar não venha colocar coisa que eu eu tenho lembranças eu fiz uma comparação é que assim ideia é uma coisa eu até fiz aqui no início ainda do ano eu fiz uma comparação da ideia do modelo de jogo do do esse senhor Miguel Miguel que vai pro quinto dos infernos e olha assim a ideia era a mesma coisa muito bem eu pego o livro ali do Marquinhos Xavier bom agora eu quero fazer o no Atlântico o time do Marquinhos Xavier vamos lá vai tentar ver vai ler o livro lá e vai tentar botar em prática pra te ver como é que acontece e é bom tu ter tocado no assunto desse Miguel Angel Ramírez porque tu deve lembrar e eu não tenho dúvida que tu tem conhecimento disso daquela entrevista que ele deu dizendo que os únicos times no Brasil que tem planejamento e projeto é o Bragantino e o Fortaleza ele falou também recentemente o Yuri Alberto foi entrevistado e falou que o Miguel Angel Ramírez disse que ia escantear ele que ele era a quarta opção o Yuri Alberto eu estou falando de um jogador que vai ser vendido por 20 milhões daqui a pouco então em breve porque tu sabe que ele já tem proposta os bastidores dão até conta de que o futebol italiano estaria interessado no Yuri Alberto só que a direção ainda não liberou e acerta em não liberar e aí o Diego Aguirre pega esse time que estava uma zona estava uma zona até porque foi eliminado precocemente naquele dia em que foi uma noite até longa que o Miguel Angel Ramírez caiu demorou porque Alessandro Barcelos e João Patrício Herman insistiram na permanência dele na continuidade do Miguel Angel Ramírez defendendo o projeto tu sabe todo desenrolo que foi e o Diego Aguirre o que tem feito nesse ano analisando o contexto eu acho que o Diego Aguirre faz uma campanha até muito boa com esse internacional o que a gente tem que colocar em questão é que o Aguirre pegou um time quebrado e começa a colocar a casa em ordem só que aí entra uma questão que eu priorizo muito que é diferenciar a pessoa do treinador o Aguirre como pessoa tem o meu extremo respeito e até não deixa de ter a minha estima como treinador só que eu acho surpreendente a questão dele se impor a um modelo de jogo que faz um gol e aí depois fecha o Inter como se fosse um forte de guerra esperando ser bombardeado e resistir a todas as investidas do adversário o Eric comentou antes do porquê ele não consegue fazer o internacional jogar o que jogava em 2015 teoricamente eu acho muito simples porque ele não tem Alisson no gol porque ele não tem Juan na zaga mas aí tu vai reduzir e porque ele não tem Alex da Alessandro Nilmar Lisandro Lopes jogando do meio para frente não concordo contigo então a nossa conclusão é que esse time do Internacional é muito fraco não tem qualidade o time do Internacional não tem conclusão que o time do Internacional é muito fraco o time do Internacional é inconstante a verdade é essa e isso se diz se mostra pela questão da falta de qualidade dos seus jogadores e aqui eu estou falando do Internacional analisando o que fez com a campanha do Diego Aguirre porque eu quero lembrar que se tivesse o Miguel Angel Amiris até agora olha eu não sei não se o Internacional não ia estar brigando por um rebaixamento também diante daquilo que foi feito e tu vai questionar vai concordar comigo aliás o Miguel Angel que agora treina o Charlotte né que vai patrocinar até a categoria de automobilismo americano a NASCAR tem um carro pra quem não sabe eu vou trazer a informação tem um carro de um competidor na NASCAR que vai ser patrocinado pela franquia que agora é comandado pelo senhor Miguel Angel Ramirez que está levando curiosamente está levando todos os jogadores que ele especulava no Internacional uma vez analisado Jordi Alcivar da Liga Desportiva de Quito LD1 eu não entendi o que que tu fez essa referência aí ao NASCAR o que que tem a ver uma coisa com a outra não, eu estou falando a questão está trazendo informação sim, porque ele foi treinar um time que não existe né aí lá ele pega o ele acha que o Zé Gabriel é o Puyol que o Dourado é o Xavi Hernandes não, mas é tudo quem defende o Dourado nesse programa é o Eric eu defendo assim ó e vocês tem que ter muito cuidado quando se fala em alguns jogadores para tirar para Cristo e isso tem feito tem sido feito lá do Grêmio muito como se fez no Internacional e tu sabe disso então eu pelo menos tenho um certo cuidado quanto a isso mas é fato que e eu estou falando do Grêmio agora esse grupo do Grêmio é muito ruim por mais que eu tenha defendido alguns jogadores se mostrou pelo que foi feito até agora que não tem qualidade nenhuma ah porque o Rafinha é bom jogador o Douglas Costa o que o Douglas Costa fez até agora a questão é a seguinte para ganhar um milhão e aquilo que eu falava do Paulo Guerreiro tu vai concordar comigo não adianta o jogador ser uma máquina de fazer gols fazer gol no Corinthians fazer gol no Flamengo chega aqui e não faz porcaria nenhuma como foi com o Flamengo e está se repetindo agora com o Douglas Costa está sendo exatamente a mesma coisa Douglas Costa aguardo ele quando ele quiser aparecer no aeroporto Salgado Filho a gente pode fazer uma investida com o jornal e ir lá esperar ele que é difícil está difícil é isso aí olha a situação da dupla ela é complicadíssima mas para o Grêmio para o Internacional se conseguir uma nem se se conseguir uma vaga na Sul-Americana vendo o seu adversário o seu rival caindo ali na lama que te espera como diria Augusto dos Anjos está tudo aqui dentro de uma normalidade e o Estado e o futebol gaúcho vive disso porque não interessa ganhar campeonato o que interessa é ganhar ou de Grêmio ou de Internacional Wesley muito obrigado pela tua participação quero dar os parabéns pela citação Augusto dos Anjos está lendo bem ultimamente vamos seguir em frente e agradecer mais uma vez a nossa audiência foi um prazer estar aqui um abraço tchau tchau foi com certeza muito obrigado Wesley satisfação estar na companhia de todos vocês nessa quarta-feira nós voltamos na quinta para falar muito sobre o Atlântico sobre Ipiranga e também ficar na torcida porque hoje lá em Campinas do Sul o time de Erechim de futsal feminino o LP enfrenta o time de Aratiba na final do futsal feminino um abraço para todo mundo e nos vemos amanhã tchau tchau